Ok, pessoal, está gravando. Bom, eu queria fazer esse vídeo sobre como fazer bibliotecas dinâmicas em C. E para isso aqui a gente vai precisar aqui, claro que eu já arrumei um monte de códigos fonte para a gente antes. A gente tem aqui o nosso main.c. E aqui, vamos mostrar aqui, ele só vai chamar uma função. E eu vou ter duas implementações dessa função. Repara que esse cabeçalho, minha função, está no MyLibre.h. Aqui eu botei aquela armadura de ifndef.define, que é para a gente poder chamar esse include em diversos arquivos sem causar conflitos de nomes. Eu também tenho aqui o MyLibre.c, que ele implementa a minha função. Quer dizer, ele só escreve minha função. E eu vou ter o MyLibre2.c, minha outra função. Certo? E um jeito de você fazer isso, como a gente sabe, é você compilar o main.c junto com o MyLibre.c. E ele vai funcionar, e eu vou digitar main, e ele vai chamar a minha função. Se eu compilar de novo, chamando o MyLibre2, ele vai chamar a minha outra função. Porque, veja, dessa vez ele usou a fonte do MyLibre2, e não do MyLibre.c, para implementar a minha função. Perfeito. Isso tem um problema, que claro que aqui a gente está numa situação super simples. Mas, vamos supor aí que eu estivesse numa situação, que inclusive eu estou passando nesse momento, que é que eu estou compilando uma biblioteca gigantesca para fazer acesso à minha placa de vídeo. E eu não quero ter que recompilar o meu programa, que usa a biblioteca, toda vez que eu recompilo essa biblioteca. Certo? Toda vez que eu atualizo a biblioteca. Bom, eu também não quero ter que recompilar a biblioteca nunca mais na minha vida. Tomara. Só quando ela for atualizada. Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer uma biblioteca dinâmica. E como que isso vai funcionar? Eu vou criar um tipo de objeto, que é um objeto compartilhado, que é um arquivo .so. Você deve ter visto isso já no seu sistema, mas, por exemplo, se eu for aqui na minha máquina, se eu fizer ls barra, user barra, local barra, CUDA, é isso mesmo? CUDA. Eu vou ter lá uma pasta cheia de arquivos .so. Certo? E o que são isso? São bibliotecas dinâmicas. Elas estão compiladas já. Elas já são pré-compiladas. Então, eu não tenho que recompilar isso aí quando eu for compilar o meu código que usa o CUDA, por exemplo, nesse caso. Você provavelmente deve ter vários disso no seu sistema Linux. Se você for lá no barra user barra lib, você vai encontrar um monte de coisas e tudo. Bom, a gente não quer memorizar coisas, memorizar instruções. Então, eu coloquei aqui todas as minhas instruções de compilação nesse ponto TXT. O que é que está acontecendo? A gente primeiro vai gerar um código objeto com a flag fpik. Bom, o que o fpik faz? O fpik obriga o seu compilador a gerar código independente de posição. PIK é position, position independent code, certo? E como que ele faz isso? Bom, já vou mostrar rapidamente. Deixa eu ver se essa flag aqui funciona. Acho que deu certo. Sim, cat mylib 2.s. Essa flag.s faz ele gerar o código assembly que ele geraria, certo? Bom, vamos só rapidamente olhar esse código assembly. Aqui tem um monte de comentários e tudo, ou de definições e etc. O código que interessa mesmo é esse aqui. Que é, você vê que ele botou um label aqui de minha função. O que ele está fazendo? Ele está dando um push num registrador que eu não sei qual é nesse momento, mas se você estudar o assembly do x86, isso vai estar claro. E ele está usando só instruções assembly que são de endereçamento relativo e não de endereçamento absoluto, certo? Então, onde quer que isso aqui apareça no seu código, vai ser tudo bem. Ok? Bom, aqui o código é bem simples, então provavelmente o código independente de posição vai ser o mesmo do código dependente, enfim. Não é isso que a gente quer ver agora. Bom, a gente quer, nesse momento, gerar o nosso arquivo .o, que está aqui no nosso mylib 2.o, ok? Depois disso, a gente vai gerar, de fato, a biblioteca compartilhada. Vai chamar lib, mylib.so, a partir do mylib 2.o, ok? E nós geramos ali o nosso, que está errado, preciso consultar depois, mas eu jurei aqui o meu lib, mylib.so, ok? Agora eu quero compilar o meu main, dizendo gcc traço o main, aí eu compilo o meu main.c, eu vou dizer que meu diretor de bibliotecas pode ser o meu atual, e eu uso l de biblioteca, mylib, ok? E quando eu digitar, porque eu quero colocar aqui o meu main, ele, claro, imprimiu a minha outra função. Beleza aí, qual é a beleza disso? Eu vou compilar agora o mesmo código, só que eu vou usar, quer dizer, a mesma biblioteca, mas eu vou usar um outro código. E agora, sem recopilar o meu main, eu estou executando uma outra função. Repara que ele está usando um outro arquivo para executar a função. Bom, uma dúvida que pode surgir é a seguinte, será que ele confere que todas as bibliotecas estão lá antes de começar a executar o programa? E para testar isso, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro abrir o meu arquivo fonte do main.c, e vou colocar aqui uma função... Bom, vou botar o include de permit aqui, include stdio.h, e vou colocar para ele escrever alguma coisa na tela antes da função, ok? E vamos tentar aqui de novo. Agora sim, a gente vai ter que recompilar de novo o meu main, ok? E vamos lá, antes da função, minha função, beleza. Agora vamos remover o libmylib.so, e vamos ver o que vai acontecer. É, ele tentou carregar as bibliotecas antes de executar o arquivo, ok? Vamos ver se a gente consegue fazer mais um teste com isso. E por que eu quero testar essa ideia de novo? É, porque pode ser que ele tenha guardado no buffer nesse momento. Pode ser que ele tenha guardado esse antes da função, esse escrever o antes da função no buffer, e ele interrompeu a função antes de executar, é, interrompeu o pouco o programa antes de executar o print. Vamos tentar fazer dessa forma, é, a igual a zero, minha função. E é claro que isso aqui não vai dar certo, porque eu não declarei meu int a. Que vai ser sempre igual a unter, ele nunca vai executar de fato a função. Vamos lá de novo, compilar o main. Ok, antes da função, só para confirmar que ele está, que ele vai chamar a função, vamos ver o nosso código assembly gerado aqui, catmeme.s. E repara que ele, mesmo que ele tenha aquela condição, ele botou aqui um call em minha função, ok? Isso quer dizer que o call existe, mas ele nunca vai ser chamado. Então, se eu executo lá, meu main, e aconteceu alguma coisa estranha aqui. Tá, eu compilei o código assembly e ele achou estranho, faz muito sentido. Bom, ele nunca vai chamar de fato a função, como era de se esperar. E agora a gente vai remover o mylink.so e vamos ver o que vai acontecer. E de fato, ele confere se todas as suas bibliotecas existem antes de chamar o programa. O que é muito bom. Bom, é isso aí. É assim que nós fazemos as bibliotecas dinâmicas, assim que elas funcionam. Recomendo muito usar bibliotecas dinâmicas, se você for distribuir seu código, especialmente se ele for uma parte pequena de algum problema grande. Ok? Abraço. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL